Primeiro de tudo, queria agradecer o convite, né, foi super honroso participar de um evento como esse e estar aqui conduzindo essa mesa, mediando essa mesa, mesa 2, diversidade nos cursos de cinema e audiovisual. Então, eu queria primeiro agradecer a participação de todo mundo que está aqui no 17º Congresso do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, o Forcine, esse ano seguiado na Universidade Federal do Pará, e algumas pessoas também que estão aqui nessa sala virtual do Zoom, mas também nos espaços de retransmissão, como no YouTube. Essa edição comemora os 10 anos do curso de cinema e audiovisual da UFPA e tem como tema conexões e resistências audiovisuais, ações e perspectivas para os mundos emergentes. Nos vemos diante de mundos, de novos mundos, novos desafios, novos olhares, novas conexões. Nesse cenário, somos convocados à resistência, à ação, ao ensino que não se limite à troca de saberes, mas, sobretudo, a imaginar possibilidades e apontar soluções duradouras que contribuam de forma efetiva no processo de capacitação acadêmica do profissional de audiovisual. Ao final dessa mesa, que conta com três brilhantes convidados, que eu já já apresento eles para vocês, o Forcine lançará a segunda fase do mapeamento de diversidade nos cursos de cinema e audiovisual no Brasil. Esse estudo tem como objetivo mapear os corpos licentes de todos os espaços de formação em cinema e audiovisual brasileiros. As informações coletadas subsidiarão a criação de um documento contendo diretrizes para a implementação de políticas para a diversidade nas escolas de cinema e audiovisual no Brasil. O link de acesso ao questionário está sendo divulgado nas redes sociais agora do Forcine e está disponível no site do fórum, na aba Mapeamento Segunda Fase. Convido vocês a participarem nessa ação. Incentivar os estudantes da escola a preencher um questionário. É rápido e anônimo. E o primeiro passo para combater as desigualdades é conhecê-las. Por isso, eu vou pedir que vocês fiquem um pouco mais aqui na mesa depois que esse encontro terminar, para poder acompanhar esse lançamento. Bom, falando sobre a mesa, ela conta com três presenças ótimas. Então, eu vou começar a descrever um pouco delas. Marina Cavalcante Tedesco é graduada em Comunicação Social, coabilitação em cinema e publicidade de propaganda, mestre em geografia e doutor em comunicação. Trabalha como docente do curso de cinema e audiovisual do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual na Universidade Federal Fluminense. Tem quase duas décadas de experiência na realização audiovisual nas áreas de direção de fotografia, argumento, roteiro e direção. É coordenadora do grupo de pesquisa cinematográfica Expressão e Pensamento, dedicado aos estudos de direção de fotografia. Faz parte, desde 2020, do comitê coordenador da RED, da Investigação Audiovisual, H. por Mujeres, em América Latina. Coordena o projeto de extensão Cineclube de Paz e Catálogo. Entre outros livros, coorganizou os títulos Cinematografia, Expressão e Pensamento, Feminino e Plural, Mulheres do Cinema Brasileiro, esse último finalista, do Prêmio de Abotir 2018, e Corpos em Projeção, Gênero e Sexualidade no Cinema Latino-Americano. Atualmente é bolsista de ordem cientista do nosso estado, da FAPERG, e seus principais temas de pesquisa são cinema e audiovisual, cinema e audiovisual latino-americano, gênero e direção de fotografia. Seu último filme, longa-metragem documental A Luz Delas, fala justamente das trajetórias das diretoras de fotografia no Brasil. Bem-vinda, Marina. É muito bom poder contar com você. Nosso outro convidado, Luiz Adriano Daminello, espero ter pronunciado o correto, doutorando em estudos culturais no Instituto de Ciências Sociais da UNMIM, 2018, em cotutela com doutoramento de multimêios do Instituto de Artes da Unicamp, mestre do Departamento de Multimêios da Unicamp, graduado em cinema pela Universidade de São Paulo, atualmente é professor efetivo do curso de cinema da Faculdade de Artes Visuais da UFPA, no qual foi coordenador de 2015 a 2017. Ministro das disciplinas relativas à fotografia, cinematografia, documentário e a topologia visual nos cursos de cinema, multimeios e artes visuais. Coordenador do projeto de extensão Nortear, de ensino de cinema para jovens das comunidades ribeirinhas da Floresta Cachanoá, diretor dos documentários Mário e a Missão, de 2005, A Floresta em Cena, previsto para lançar em 2022, entre outros, e também atuou como diretor de fotografia em vários filmes de ficção e documentário. Seja muito bem-vindo, Luiz. Prazer tê-lo aqui. Finalmente, Fico Faganello, sócio-diretor de filmes que voam, empresa pioneira no Brasil na prestação de serviços de acessibilidade para a indústria audiovisual e no ensino de acessibilidade. Doutor em literatura pela UFCS, especialização em história de cinema pela Università Degli Studi di Siena, na Itália. Meu italiano é péssimo, ou zero, perdão pela pronúncia. E em direção de filmes pela New York Film Academy. O coordenador coordenou o projeto de acessibilidade audiovisual pela Unesco, Fundação Boticário, Ministério Público de Santa Catarina, Senai Brasil, dentre outros. Fico, é ótimo tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Sobre o tema de hoje, vamos lá. O encontro que hoje reuniu esses três profissionais para discutir como a sala de aula e outras práticas de ensino, de forma geral, podem sofisticar o debate sobre alteridade, inclusão e diversidade. Em sua percepção mais óbvia, o tema perpassa, sim, pela construção de novos conteúdos disciplinários nos nossos cursos. É importante conhecer o cinema negro, o cinema queer, o cinema dos povos nativos, dentre outros. Historicamente, esse é um repertório cinematográfico um tanto quanto sonegado, não apenas na construção de um público geral, mas no processo de formação dos profissionais e pesquisadores de cinema audiovisual. É urgente que se conheçam novos críticos, novos realizadores. Mas o tema é bem mais complexo do que esse primeiro ponto de debate. É preciso se perguntar, por exemplo, quem são os nossos professores? As nossas faculdades possuem docentes, por exemplo, pertencentes a povos nativos? Se sim, eles estão apenas nas cadeiras que se referem ao cinema realizado pelo seu grupo social? Ou reconhecemos eles como detentores de um saber técnico e teórico de outros campos? Daí as perguntas começam a ficarem cada vez maiores. Quem são e como estão os nossos estudantes? Existem políticas reais de diversidade do corpo do centro? Quando eles chegam em sala de aula, eles encontram lá um espaço para contribuir a partir das realidades e vivências? Ou eles são marginalizados pelas práticas da instituição? Como é a trajetória dos egressos? Como é a nossa bibliografia? Como e para quem é pensada a experiência audiovisual? Refletir e investir em ações sobre esse tema é mais ou menos como acender uma lanterna, sabe daquela lanterna de mão? Uma lanterna na enorme sala escura da invisibilidade. Vamos entrando aos poucos, iluminando primeiro aquilo que nos é próximo, aquilo que nos é objeto de empatia. Mas as outras regiões da sala seguem na penumbra e somente percebemos elas à medida que tropeçamos nos objetos espalhados. E aí a gente vira a lanterna para eles. Essa metáfora me parece particularmente interessante, pois apesar dos tropeços que damos nos objetos não iluminados, é justamente a disposição de entrar nessa sala que nos fará perceber. É provável que todas as inscrições e profissionais com excelentes e louváveis experiências nesse campo também cometam erros, desvios e equívocos. Também tenham tropeçados em objetos que não tinham iluminado antes. Mesmo nós, Forcini, afinal estamos aqui discutindo diversidade, alteridade e inclusão nos cursos de formação de cinema e audiovisual, mas, se vocês perceberem, não fizemos uma... um investimento em uma transmissão com acessibilidade. E deve existir outros sem número de equívocos que a gente nem percebeu. Essas ausências são graves, mas não devem ser razão para paralisia. Elas devem ser objeto de debate, reflexão e mudança. Caso contrário, encontros como esse serão adiados até um momento sem data marcada. Vamos entrar... Não entrar na sala sob o pretexto que não podemos iluminá-la toda de uma só vez é justamente o que esse encontro não quer fazer. Eu vou passar a palavra para os três. Cada um possui aproximadamente 15 minutos. Esteve à vontade. Vou começar pela professora Nina Tedesco. Olá. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Queria agradecer muito para o Forcine pelo convite para estar aqui nessa mesa tão importante que é uma mesa que não é simplesmente uma mesa acompanhada de... Então, no sentido que não é algo pontual, acompanhada de ações que vêm sendo desenvolvidas sair ao longo do tempo, o que é superimportante, que essas discussões não aconteçam uma vez por ano, não aconteçam só em datas, que são os momentos mais propícios para elas acontecerem. Então, vou fazer uma fala que eu vou tentar passar por várias coisas. como nós, docentes, podemos incidir sobre essas desigualdades dentro das nossas várias limitações, sejam as nossas limitações de formação, que Gabriel já apontou, as limitações referentes aos nossos lugares de fala, as limitações referentes à jornada de trabalho, acesso de trabalho. Então, pensar um pouco tudo isso. Então, vou passar um pouco por cada coisa e depois a gente consegue aprofundar aí no debate. Então, para mim, a questão das mulheres na direção de fotografia e de como a direção de fotografia no audiovisual historicamente construiu e reforçou uma série de estereótipos sociais, então estereótipos de gênero, e não tem como falar disso sem pensar... Ai, meu Deus. Vocês ouviram isso? Pronto, passou. Sempre tem alguma música que aparece na hora que a gente está falando, né? Então, não tem como a gente falar de gênero sem pensar em atravessamentos raciais, em atravessamentos de orientação sexual, de identidade de gênero. Então, como que a direção de fotografia construiu e reforçou uma série de estereótipos? Então, há mais de uma década eu orientei as minhas pesquisas para isso. Assim que eu entrei na UF, eu comecei a desenvolver uma pesquisa sobre as mulheres na equipe de fotografia por ter identificado esse modo de fazer da fotografia e ter percebido que uma das razões era o fato de ter pouquíssimas mulheres fazendo essas imagens na posição de diretora de fotografia. Pela minha própria trajetória, que depois, eventualmente, expandi para as outras áreas, mas o meu maior pertencimento é, sempre foi e segue sendo a direção de fotografia. Então, assim que eu entrei na UF, eu dei início a esse estudo. Então, é um estudo que começa em 2013. é um estudo pioneiro no sentido de mapear as mulheres nas equipes de fotografia e aprofundar em diversas questões. Não é pioneiro no sentido de produzir dados quantitativos sobre ocupação de funções, mas de aprofundar em outras questões que ajudam a gente a entender que esses dados quantitativos são fundamentais para a gente não ouvir, por exemplo, que é coincidência, se é a única mulher, que é coisa da nossa cabeça, esse tipo de coisa, mas que a gente precisa ir além. Então, o meu filme, que Gabriel mencionou aqui, o A Luz Delas, é uma etapa dessa pesquisa, a etapa da pesquisa, que foi desenvolvida, uma etapa qualitativa da pesquisa, que foi desenvolvida de 2017 até 2019, e que traz as vozes, os corpos dessas mulheres para falar sobre diversos temas e a partir de quem são as personagens, a gente já começa a enxergar as várias questões que tem ali, então não tem uma desigualdade de gênero, mas também saltam aos olhos as desigualdades, as próprias desigualdades entre as mulheres. E aí, então, eu vou compartilhar a minha tela, espero que dê tudo certo com isso. Vamos lá. Para falar um pouco sobre essas coisas, e aí depois eu vou voltar para a sala de aula, tentar passar um pouco por essas três dimensões de ensino, pesquisa e extensão. Vocês estão vendo a minha tela? Então, esse é o momento que eu já comentei, do longa-metragem, que é uma longa-metragem que foi financiado com recursos do CMPQ via edital universal, longa-metragem de distribuição gratuita, tanto para consumo individual quanto para sessões coletivas, sejam elas online ou presidenciais. É uma etapa dessa pesquisa, é um filme educativo, um filme de difusão científica, se pode dizer assim. E aí aqui eu quero mostrar alguns gráficos para a gente pensar a questão das mulheres na direção de fotografia. São gráficos que foram realizados pela Beatriz Soares do Nascimento, bolsista de iniciação científica, que está há alguns anos comigo, essa é a minha supervisão, que teve bolsa já do CMPQ e atualmente foi recentemente contemplada por bolsa da Faperg. Então aqui a gente vê em azul o total de longas-metragens lançados em salas de cinema entre 1995 e 2019 e aí depois a gente vai ver os que têm mulheres na direção de fotografia na linha vermelha. Então o que a gente percebe? Que não dá para falar num crescimento constante, não dá para a gente pensar a partir do momento que que tem uma primeira diretora de fotografia, só vai aumentar, só melhora. Infelizmente a gente sabe que o mundo não só melhora, a história tem caminhos muito mais tortuosos do que isso. Então aqui a gente vê que não necessariamente também quando aumenta o número de filmes lançados, aumenta o número de filmes lançados com diretores de fotografia, ou seja, ainda é algo que está bastante em construção e eu vejo eu vejo aqui um paralelo bastante possível com 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 políticas de ampliação e diversificação dos perfis que frequentam os cursos de cinema. Então não é porque houve uma política ou porque diferentes corpos e subjetividades entraram na universidade que se mantém ou que vamos ter cada vez mais. Sem ações afirmativas, sem políticas públicas, a tendência é que os dados sejam bastante irregulares. Então acho que aqui tem um paralelo possível de ser feito. Aí aqui é um gráfico que eu vou passar bastante rápido. Em azul escuro a gente tem o total de longas metragens ficcionais, em verde escuro o total de documentários lançados de longa metragem e aqui embaixo o de mulheres. Então para a gente ver também que no produto também vem que tipo de produto que essas diretoras de fotografia conseguem atuar. Aqui é um estudo de heterodentificação que a gente fez das diretoras de fotografia de longas metragens nacionais, tanto ficção quanto documental, documentais lançados em salas de cinema. Então se a gente olhar as fotos desse estudo de heterodentificação a gente já vê também que é tão difícil ingressar e permanecer nessa função que é um perfil bem específico de mulheres que conseguem. E aqui a gente está falando que devido a nossa estrutura social é uma função que muito provavelmente vai ser ocupada quase que em sua maioria em sua imensa maioria na verdade por mulheres brancas por todas as questões raciais da nossa sociedade que estrutura a nossa sociedade que nós sabemos. Então essa é uma desigualdade bastante evidente quando a gente faz um estudo de heterodentificação. Isso tem a ver também com o próprio perfil de quem dá aula de cinema nesse país. seja em curso livre seja em universidades nas universidades públicas nas universidades privadas então aqui a gente já vai ter também a gente começa a apontar para a universidade o quanto que é violento não ter ninguém parecido consigo num corpo num corpo docente que é a realidade da maioria dos cursos de cinema do país ainda e que bom que estamos debatendo isso. Então uma etapa da pesquisa que a gente tem feito mais recentemente é mapear como que outras desigualdades aparecem nessas mulheres então aqui orientação sexual das fotógrafas que participaram da pesquisa que a gente fez a gente mapeou quase 60 fotógrafos de longas metragens brasileiras que estrearam em salas de cinema sendo que metade desse número concentrado em seis delas então para a gente pensar que é só a ponta do iceberg mesmo então aqui a gente tem a questão da orientação sexual que é onde na direção de fotografia é uma é um marcador de opressão que não tem sido tão tão incisivo no sentido de excluir as mulheres da profissão óbvio que essas mulheres que se declararam bissexuais e lésbias sofrem né preconceito e discriminação não mas a gente ainda tem uma distribuição bem mais bem mais equânime né do que a gente tem né racial por exemplo o que não acontece com pessoas trans né que a gente não vai encontrar mulheres trans dirigindo longas metragens nem ficcionais nem documentais que já estrearam em salas de cinema aqui também é uma outra questão que a gente precisa pensar né qual é o estado de origem dessas fotógrafas se a gente olhar Rio de Janeiro e São Paulo é mais da metade então tem uma questão de desigualdade regional sobre a qual a gente precisa conversar também o percentual de mulheres fotógrafas com formação superior seja em área de cinema seja em outras áreas também é avassalador isso tem a ver com questão clássica isso tem que ver com o quanto que as mulheres né precisam ter uma formação muito melhor pra ter quem sabe as mesmas oportunidades né e aqui né um aumento de mulheres que né um grande percentual de mulheres que afirma que já sofreram discriminação de gênero na profissão né se a gente fizesse essa pesquisa dez anos antes certamente esse número seria bem maior porque dez anos antes a gente ouvia muitas das poucas fotógrafas né e dá pra entender totalmente as razões dizendo que nunca sofreram discriminação de gênero dentro da profissão então falar um pouco disso pra porque nos chama né então aqui a gente tem uma reprodução das desigualdades sociais do nosso país e que a gente vai encontrar operando dentro das universidades seja no corpo docente seja no corpo discente né e como o meu tempo tá quase acabando eu queria falar da nossa do nosso papel como educadores como docentes em atuar ativamente pra que essas desigualdades não se reproduzam né então que nós né a importância de nós estarmos atentas para que por exemplo né na minha disciplina de fotografia não sejam só os alunos homens que coloquem a mão na câmera que fotografem não sejam apenas as pessoas brancas que fazem isso se a gente não presta atenção né e se a gente não incide no sentido de garantir que todo mundo que vão ter trajetórias diferentes e que vão ter inibições diferentes com o espaço do ensino formal então se a gente não não se engaja de fato nisso a gente tem de ter uma reprodução nas áreas de direção nas áreas de fotografia por exemplo dos perfis que são os perfis que a gente verifica no mercado né se a gente não não participa né não dá atenções diferentes não reconhece os diferentes pontos de partida e as diferentes possibilidades de construção e de autoconstrução até aquele momento também né não estamos contribuindo de fato para para uma diversidade maior né então para encerrar eu queria falar de um exemplo que eu sei que falo que é eu até pouco tempo dava aula de fotografia fixa no primeiro período e depois de direção de fotografia no terceiro período então ficava um período sem encontrar as pessoas né eu ouvia no primeiro período o que elas queriam ser e no terceiro período para onde elas tinham ido até então e no e aí no terceiro período os os estudantes homens sempre me falavam ah eu dirigi um filme eu eu virei fotógrafo eu fotografei assim parecia que as carreiras estavam decolando e as estudantes sempre falavam mais baixinho assim ah eu fiz um filmezinho mas foi um filmezinho de disciplina foi um filmezinho que a gente fez em grupo né não fiz sozinha a função e todos eles estavam falando dos filmes que eles faziam no segundo período mas as posturas eram totalmente diferentes porque socialmente foram formados diferentes socialmente passaram por trajetórias diferentes então né isso vai ser em função de gênero vai ser em função de origem de classe de origem regional em função de raça então né então tem uma tem uma dificuldade de se afirmar que vai refletir nos espaços do set que vai se refletir em quem propõe os filmes dentro da universidade quem faz os filmes da universidade quem coloca a mão nas nossas câmeras né em quem tem coragem de mostrar o seu roteiro e convidar os colegas para participar e se a gente não tiver muito atento a isso não adianta a gente ter todas essas pesquisas incríveis que tem sendo sendo feitas sobre desigualdade porque isso que eu tô falando de pessoas né tô falando de meninas que tem 18 anos agora então que já fizeram uma boa já tiveram essas discussões feministas em boa parte da sua adolescência e ainda parece assim né com essa diferença gritante no espaço de ensino então são coisas né são enfim coisas que eu queria disparar aqui pra gente conversar o quanto que a gente precisa estar atento a essas coisas não só nas nossas pesquisas mas também no espaço de ensino enfim nem deu tempo de falar de extensão que também é uma esfera fundamental da gente atuar pra combater essas né mais uma dessas esferas que a gente tem que atuar pra combater as desigualdades dentro do espaço do ensino formal de cinema obrigada obrigada Nina vou passar agora a palavra ao Luiz Adriano deixa eu ver aqui só organizar aqui boa tarde vocês estão me ouvindo tá tudo certo tá ótimo bom então é isso né eu sou o professor da Universidade Federal do Pará finalmente dou disciplinas ligadas à fotografia mas também na área de roteiro documentário e outras áreas né e faço os projetos de extensão que eu desenvolvo inclusive com a participação dos alunos da Universidade né junto a algumas comunidades da periferia de Belém ou da periferia urbana de Belém ou da de comunidades rurais da da floresta principalmente da floresta de Caxuamã que é na ilha do Marajó então esses o que pra mim significa diversidade nessa que eu acredito que justificaria estar nessa mesa né pra mim essa diversidade é envolver diferentes atores sociais né diferentes pessoas dentro de um processo de participação de troca e de realização coletiva tá seriam eu como professor meus alunos da universidade que tem uma característica racial social econômica cultural e esses outros jovens dessas comunidades são outras características raciais culturais e sociais né então é um pouco um projeto que eu desenvolvo justamente dentro dessa criação coletiva que envolve esses vários personagens e cria um encontro pra a partir daí nascerem obras né audiovisual e pra mim esse que é o processo aí de trabalhar um pouco essa diversidade né pra ampliar essas vozes e esses pontos de vista eu acredito que isso é muito bacana para os alunos da universidade porque eu acho que eles têm muito a aprender com os alunos né que estão afastados dessas condições dos grandes centros urbanos né afastados das universidades afastados disso mas estão super ligados a outras relações culturais a natureza a outras condições e apresentam realidades e dramas muito interessantes muito diversos né que eu acho que podem ser altamente inspiradores então eu acho que para os alunos são experiências de vida interessante para os alunos da universidade ao mesmo tempo que não o fato de a gente estar levando permitindo que essas pessoas desses lugares possam realizar uma expressão audiovisual possam através do audiovisual contar um pouco né de processos de vida da sua identidade eu acho isso uma troca muito interessante né que acontece entre os jovens que participam é um pouco né dentro da da linha lá do Paulo Freire de processo de educação né que é que era ensinar a partir da realidade do próprio aluno e dentro de um processo não hierárquico assim de quem ensina e quem aprende mas sim uma troca de conhecimentos né e aí assim eu dentro dessa perspectiva eu tento focar o cinema porque originalmente o cinema é uma arte moderna industrial e urbana né o cinema nasce dentro dessa condição né como a grande arte moderna da era industrial e o que eu estou busco fazer um pouco é levar o cinema para povos que estão ainda dentro de um padrão da cultura tradicional da cultura de manter né tradições e manter formas de vida mais rurais ou mais tradicionais e existem algumas pessoas até que que discutem né esses processos dentro de uma linha de pesquisa do indigenous media principalmente e tal se isso não seria um contrato faustiano né do tipo um pacto com o diabo né você pega uma arte moderna e insere uma cultura tradicional popular e desvirtua essa cultura popular é óbvio que eu acho que hoje em dia essa discussão já até um pouco ultrapassada porque você pode até é bem provável que a tribo indígena mais afastada e mais isolada tenha ainda assim contato com o celular ou alguma coisa que ela faz contato ela está em contato com o mundo industrial o tempo todo né então não existe mais como a gente acreditar que a realização cinematográfica possa interferir nessa cultura né lógico que vai interferir mas não tem mais como a gente evitar o que a gente tem que fazer é melhorar esse processo e dar essa autonomia para justamente eles não virarem simplesmente consumidores de uma produção feita totalmente numa região urbana né então quando eu tento transformar a linguagem audiovisual nessa condição de uma expressão da cultura popular como se fosse uma cultura folclórica né digamos assim eu sigo um pouco essas linhas que que é são narrativas orais então eu não vou lá ensinar roteiro e regras de roteiro mas eu vou lá e crio processos de desenvolver uma história como é que a gente pega uma história da comunidade e como é que a gente transforma essa história da comunidade em um filme mas é tudo feito a partir de discussões orais né discussões orais que vamos anotando assim mas pra gente a gente não chega a ter um roteiro do filme a gente chega algumas anotações e aí a gente parte pra filmagem e também que essa realização é feita de forma coletiva essa criação toda é feita de forma coletiva um pouco como essas artes populares né então é um processo de todo mundo vai participando todo mundo vai opinando não existem segmentações de funções pelo menos não nesse processo da criação da história a história toda é criada coletivamente todo mundo participa e aí vai se chegando a acordos o que eu acho muito interessante né porque é ensinar as pessoas a entrarem em acordos né isso é uma atitude política interessante né você tem várias opções várias definições estéticas mas você vai ter que chegar num acordo pra poder conseguir contar uma uma história né e acho que esse processo coletivo é muito interessante e sempre pensando que estamos fazendo um filme que tem que atender um interesse comunitário não é um filme que a gente está fazendo pra comercializar pra ganhar dinheiro ou pra atender a expectativa de um canal de TV ou nada então a gente está fazendo um filme que deve atender o anseio de quem está participando do filme geralmente ele vai atender aí um anseio da comunidade então também a gente abandona um pouco essas fórmulas do mercado profissional né que existem hoje em dia que estão muito presentes que essa fórmula que é feita pra captar audiência e tudo mais né então a gente vai lá e abre mesmo espaço pra uma expressão totalmente mais à vontade e uma escolha da comunidade eu comecei fazendo isso já antes de ir pra Belém eu fazia isso na favela de Heliópolis na comunidade de Heliópolis aqui a gente já teve um tive um processo foi um processo bem interessante de fazer um filme onde eles criaram um roteiro coletivo até aconteceu um caso que depois que selecionamos a ideia que a gente ia fazer um grupo de meninos chegou e falou assim olha mas nós estamos fazendo um roteiro aqui que é a história de um mendigo que se perde na favela e é confundido com um ator num projeto de cinefavela o diretor acha que ele é ator acabam fazendo o filme depois tem um taxista que leva ele e onde que as meninas entram nessa história só tem homem só tem homem personagem homem na história aí foi legal porque elas cobraram isso e aí a gente teve que sentar e fazer o roteiro tivemos que criar toda uma história para inserir que envolviam as meninas que aí elas passam a ser umas detetives que vão investigar a vida do ator e botamos elas como um papel protagonista numa história paralela então acho que foi interessante ver que a própria discussão das meninas de como gênero entrar ali e ter uma importância dentro do filme como elas cobraram como elas participaram disso como isso alterou a realização do filme na realização mas aí em Belém depois lá em Belém eu tinha um projeto que era um projeto que chamava Para Que Lado? O Futuro que a ideia era que os alunos tinham que pensar como é que ia ser a comunidade deles no futuro e aí a gente trabalhava um filminho de ficção científica tentando reproduzir um pouco essa visão que eles teriam de futuro da sua comunidade e aí eu não sei se acho que dá até de eu mostrar aqui rapidamente uma imagem só algumas imagens rapidinho vou ver se eu consigo compartilhar a tela deixa eu ver aqui compartilhar a tela será que a internet vai vamos ver aí que a gente quer receber muito isso ele vai se apartar pela comunidade como ele vai se apaixonar pela comunidade e a comunidade do Pará se ele deixou a Rádio lá o que ela conta do Pará que a gente vai garantir o ponto assim olha logo o suave mesmo é o seguinte como a menina que vai se apaixonar lá eu acho que a própria mesmo que é essa menina que vai se apaixonar lá tem uma sensação que tem alguém que vai falar nada você pode olhar mas a gente vai se apaixonar quando a gente chega no planeta quando a gente acontece esse acidente né é tudo claro essa era a nossa ideia e essa é a comunidade onde eles da onde foi feito os filmagens naquela beira da beira do beira do rio tem que ser com uma coisa assim né é o Lua, direção Daniel e Otto, cena 1, plano 1, TV 1, gravando. Lua, direção Daniel e Otto, cena 2, gravando. Lua, direção Daniel e Otto, cena 2, gravando. Está certo. Então, era assim, foi um filme de ficção científica mesmo, que eles criaram toda a cenografia, fizeram direção de arte, figurinos, tudo com uma participação coletiva, e foi um processo bem interessante que fizemos em três professores, um que eu que dava direção, outros que faziam e trabalhavam roteiro, e outros que trabalhavam a questão de direção de arte. Então, foi uma proposta bem legal. E depois comecei a fazer uns trabalhos dentro da floresta de Cachuanã, com jovens ribeirinhos que moravam na floresta. Então, foram alunos que estavam passando por várias oficinas de música e cinema e tudo mais, e também foi o mesmo processo. A gente fazia uma criação coletiva do roteiro, eles decidiam qual a história que eles queriam contar, o que era problema para eles, e a gente desenvolvia mais ou menos qual era a linha, e eles atuavam dentro daquela discussão que a gente tinha, eles iam lá e atuavam, desempenhavam. E aí é muito interessante, porque eles inicialmente começam com muita timidez, e depois eles vão se apegando de tal maneira que a gente tem umas belas surpresas, como é que eles se soltam na frente da câmera e acabam participando do processo. Então, só para mostrar um pouquinho aqui para vocês. A educação nesse país, ela não é verdade. E eu costumo dizer, como educadora, a situação que o nosso país está hoje é mostrar para os governos desse Brasil que a gente, quando a gente quer, a gente está cheio dentro de uma floresta nacional, numa educação do todo, mostrar para eles que a gente está aqui, e que a gente existe. Fechar é muito fácil. Cortar a verba, cortar o recurso, para eles é muito fácil. Parceiro, você não sabe o que acontece com a gente. Então, nós somos a Amazônia, e nós defendemos o carro. Esse é o meu protesto contra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. O compartilhamento parou, ok. Então, esses foram dois exemplos das oficinas que eu faço, que têm um pouco esse propósito de oferecer essa possibilidade de filmagem para pessoas que geralmente não são nem retratadas, e nem conseguem se expressar através do audiovisual. A conclusão é um pouco assim, que quando a gente produz sem estar voltado para o mercado do audiovisual, a produção desse público local, para eles mesmos, com a intenção de que seja um filme para eles mesmos, tem outra lógica narrativa, tem uma duração que é totalmente diferente ao que a gente ensina na faculdade, porque a gente praticamente na faculdade ensina para alunos fórmulas dentro do que está no mercado e que historicamente esteve. Antes era longa de duas horas, agora é série de cinco capítulos, todas elas com um gancho no final para dar impulsionamento para o próximo capítulo. E ali na comunidade você não tem nada disso, você tem uma liberdade total de poder não precisar usar essas fórmulas, esses algoritmos, e deixar realmente uma expressão natural. E é uma coisa que eles desfrutam de uma maneira diferente. Ver a comunidade deles, porque às vezes tem várias situações que os caras acham que isso é feio, essa parte da comunidade é feia, aquilo é feio e tal, mas quando isso passa a ser filmado, eles olham e falam que até que não é feio, é bonito, é cinematográfico. Então, dá uma modificada naquilo, aquilo ganha uma autoestima, tem uma outra função, a comunidade passa a assistir com mais paciência, uma coisa que para nós talvez fosse, está muito lento, tem que cortar mais e tal, mas como é uma realidade deles, eles assistem em detalhes e acham interessante cada pedaço. Então, é um produto feito para uma outra realidade que não é como se faz um produto comercial. E eu acho muito importante como justamente processo de autoestima e tudo mais, porque juntam pessoas, essas pessoas têm que coletivamente trabalhar juntos e trabalham coisas que têm a ver com a identidade deles com autoestima. Ainda um grande problema só nesse processo todo, que é mais difícil resolver, é a participação deles no processo de edição. Esse realmente é um grande problema, porque é muito difícil, demora muito, você teria que ter mais um mês, dois meses para ficar ali sentado com os alunos e juntando eles coletivamente para eles editarem juntos, escolherem imagem. Então, isso é uma coisa que eu tenho ainda batido cabeça um pouco para conseguir fazer esse processo coletivo da edição. Eu monto, levo, mostro para eles, eles dão algum palpite, depois eu monto de novo, mas o processo que seria bacana, que seria eles montarem também todo o processo, isso ainda não conseguimos. E acho que é isso, assim, o que eu queria apresentar eram um pouco essas ideias, e vamos ver se no debate entre nós, a gente conversa um pouco sobre os assuntos. Obrigado. Obrigado, professor Luiz Adriano, muito bom, muito interessante o trabalho nesses locais, nessas comunidades. Eu vou passar agora a fala para o Chico Faganello, nosso último integrante aqui do trio. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade, é uma honra participar desse evento. Eu sou branco, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, uso óculos, meu sinal em libras é assim, com a letra C para trás, tenho barba e bigodes pretos com os fios brancos, estou à frente de uma parede amarela, meio perspectiva, com a luz entrando no fundo. Eu vou inverter um pouquinho, Gabriel, porque você me estimulou a isso, a minha fala, quando você disse que como os cursos de cinema podem contribuir com a diversidade, a discussão dela no país, eu vou começar dizendo como a diversidade pode contribuir com os cursos de cinema. de uma maneira um pouco provocatória, porque eu aprendi na minha trajetória como professor em diferentes universidades, na Unisul, que eu fui do grupo que fundou o curso, na Universidade Federal de Santa Catarina, em outras, que a diversidade sensorial está ausente dos nossos cursos, dos nossos cursos de comunicação e de todos os outros. Eu chamo diversidade sensorial, uma definição da nossa colega de Portugal, a Josélia Nunes, e aquela que está nesse grupo de pessoas que são surdas, ensurdecidas, cegos, com baixa visão, aspectos do autismo, idosos e vários outros, e são milhões de pessoas que estão ausentes do nosso diálogo cotidiano. E essas pessoas, como vocês sabem, elas usam as TAVAS, traduções audiovisuais acessíveis. Se trata de pura e simples comunicação, como a humanidade faz há milênios, só que no caso é com a língua brasileira de sinais, ainda que 60% das pessoas surdas e ensurdecidas se declarem alfabetizadas, da audiodescrição, que vocês sabem que é uma tradução intersemiótica, que nós traduzimos em mares e palavras, e das legendas para surdos e ensurdecidos, as closed captions. Por que esse grupo de pessoas e a forma como eles se relacionam com o mundo, a língua deles, ajudam, por exemplo, nas aulas dos nossos colegas de roteiro, já no primeiro ou no segundo semestre? Por que eles nos obrigam, não só do ponto de vista neurolinguístico, digamos assim, a ativar as zonas do cérebro que a gente não está acostumado a ativar? Os grafólogos já estudaram e já se sabe que é muito melhor para a nossa mente se a gente escrever à mão, por causa da textura do papel, por causa das canetas diferentes, por causa da luz, do que os automatismos que nós somos obrigados a vivenciar no dia a dia, sempre a letra M, G, maiúsculo, minúsculo, sempre iguais. Com esse método, nós não ativamos certas zonas do cérebro que a escrita à mão permite. E, do mesmo modo, quando se consome uma legenda, por exemplo, nós, essas pessoas, elas ativam certos campos que, obviamente, meus colegas da fotografia sabem muito bem, que são aqueles da visão parafovial, digamos assim. Mas eu não quero entrar muito nesse ramo e lembrar, curiosamente, um texto que, por acaso, há dois dias eu catei. E acho que essa citação é um livro branco, O Arquim e Falta, a biografia do editor brasileiro, Luiz Schwartz. Ele diz o seguinte, que, em alguns textos, o que não entra é tão importante quanto o que compõe o texto, se não mais. E, óbvio, nós conhecemos vários escritores assim, Machado, Camus, entre outros. Então, na aula de roteiro, nós sabemos o quanto é relevante esconder as informações, dar pistas falsas, não ver, não ouvir. Por isso que, nesse aspecto, as pessoas com diversidade sensorial nos ajudariam muito nas aulas de roteiro, já no comecinho do semestre. Bom, aula de montagem, nós teríamos grandes coisas práticas a fazer, praticando aquilo que já poderia ter sido começado na fotografia, estudando a nossa cena, deixando espaço para uma janela da língua de sinais adequadas no quadro. Nós temos muita técnica para desenvolver, e do mesmo modo que nós temos com a audiodescrição, que descreve as coisas determinantes, essenciais, e que são as mesmas que um diretor de filme pensa. você vai, e isso existe em pesquisas, o pessoal da arte fica de cabelo em pé, quando eles descobrem que eles gastaram em uma produção fortunas pintando paredes de certo modo, colocando objetos de cena de certo modo, fazendo uma paleta de cores, quando o espectador está preocupado com um percentual ínfimo da cena, onde acontece a ação principal e mais relevante para a continuidade. O roteiro de audiodescrição tem essa função de descrever para uma pessoa cega ou com baixa visão e para outros o que é relevante. E ele poderia, sim, nos ajudar, inclusive na direção, do mesmo modo que a língua de sinais se faz, o gesto, a expressão, da base da construção da personagem do cinema, que é a ação, que é o gesto, que é a expressão. Ou aquilo que antigamente as pessoas chamavam no início do cinema de outras coisas. Então, tudo isso, se tivesse inserido desde o início nas nossas faculdades, nos nossos cursos, traria um ganho muito grande para todas as outras áreas. E eu vou, além disso, quando nós chegarmos no fim do semestre, nós vamos terminar com alunos entrando no mercado de trabalho e de consumo absolutamente competitivo, que vivencia transformações tão profundas como aquelas do início do século, enfim, mudamos hábitos, mudamos formas de fazer, mudamos ritmo, mudamos tudo, e aí as pessoas se perguntam como é que nós vamos ganhar dinheiro com isso, como é que nós vamos monetizar, e daí as pessoas se esquecem que existe mais ou menos, na ausência de 2010, mas tem pesquisas mais recentes, que existem 20 milhões de pessoas praticamente banidas da indústria de entretenimento e comunicação do Brasil, que são essas pessoas com diversidade sensorial, que se o seu filme, por exemplo, rendesse um real por clipe, faça as contas, essa minha conta evidentemente é uma conta também provocatória. Então, como é que nós queremos que esses 20 milhões de pessoas com diversidade sensorial vão ver os nossos filmes, assistam os nossos filmes, se nós não fizemos uma tradução para eles, mas vejam vocês, nós fizemos a tradução em inglês para o mercado externo, e nós não fizemos para o nosso consumidor interno, que também fala outra língua, certo? Os cursos, não tem porquê, óbvio, porque isso nós temos as leis, e eu vou poupar vocês das leis, a partir de 2002, a Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência, mas se for o caso, eu mostro aquelas principais, que falam, inclusive, textualmente, sobre sites de internet, e formas de comunicação que deveriam existir, porque já é perfeitamente possível, com tecnologia, com conhecimento e com tudo, nós atingirmos aquilo que se chama desenho universal, desenho universal quer dizer o seguinte, todo e qualquer produto, ele precisa ser acessível e precisa ter uma relação direta com todo tipo de pessoa, seja ela com diversidade sensorial ou não, mas nem os cursos de jornalismo, e vejam vocês, nem os cursos de informática ou de TI, eles têm isso nos seus currículos, porque é muito recente, as leis americanas sobre entretenimento e acessibilidade começaram depois da guerra do Vietnã, por conta de muitos soldados mutilados e tudo isso, e no Brasil está chegando, como estão chegando várias coisas que a gente ainda não sabia e que precisa rever e fazer as contas com os nossos métodos mesmos. Por exemplo, atualmente, a gente está trabalhando aqui na página Filmes que voam no curso de acessibilidade audiovisual para assinar toda a cadeia produtiva a como se relacionar com esse tipo de conteúdo público, não só do aspecto legalista, porque é comum as pessoas, ah, eu preciso porque o Ministério me obriga a fazer algo para as pessoas surdas ou as pessoas cegas. E daí, bota num gueto escondidinho e pronto, cumpri a lei, não vai funcionar nunca, isso. Então, o nosso curso objetivo é isso e a gente está trabalhando com dois filmes licenciados e um deles é o Macunaímo. E eu também tenho aprendido, porque eu já não sou nenhum garoto e hoje aparecem questões como assim? O Milton Gonçalves bate com um tijolo na cabeça da Dina Sfat e depois o grande Otelo transa com ela e tudo bem. Opa! Naquele momento histórico que foi feito o filme, isso tinha um significado, isso tem outro significado. Mas como assim no livro do Mário de Andrade está escrito que o o Macunaíma fuma lá conforme no filme aquele cigarrinho de artista, e ele no livro diz que era feio e ficou bonito. Então ele era baixinho e preto e virou agora o Paulo José branco e grandão, bonitão. Isso naquele contexto tinha algo que não era posto de uma forma tão enfática como vocês nesse congresso estão colocando a diversidade que os nossos alunos estão nos cobrando. Certo? Essa conceituação, essa reflexão sobre os universos de transformações que nós temos hoje e que nos obriga a dizer assim, como assim uma faculdade de direito diz que é linda, empática, maravilhosa e não cumpre as leis sobre acessibilidade porque não tem videoaulas acessíveis? Ué, isso não está certo. Como assim uma faculdade de administração diz que é linda, planeja o futuro, prevê o mercado, mas eles não fazem contabilidade para atender esse público? Como assim? Tem alguma coisa errada aí? Tem um bug que ele é e agora é o nosso ponto principal, existe um equívoco e um temor e as barreiras atitudinais que nos envolvem porque a diversidade sensorial ela precisa ser sistêmica e precisa ser individual. sistêmica o que eu quero dizer se ela não estiver presente lá no nosso curso além do plano de ensino porque se o professor fizer a descrição das imagens estáticas que ele vai mostrar para os alunos cegos e o pessoal da tecnologia não souber como colocar isso no site não vai adiantar nada e se o coordenador não souber qual é o prazo que isso vai levar e qual é o tipo de especificação não vai funcionar e se o garoto do laboratório na hora de fazer uma projeção ele não souber que tipo de arquivo ele vai se relacionar não vai adiantar nada e se o pró-retor vir nos incomodar porque aquela despesa não estava lançada porque alguém da coordenação não botou no orçamento não vai adiantar nada então se isso não for um sistema que o pessoal das engenharias chama um conjunto de padrões ou os nossos colegas da filosofia digamos podem falar em holístico enfim se não for um conjunto de padrões que o garoto do laboratório pessoal da TI o coordenador o pró-retor o pró-retor não vai funcionar e agora entra a gente e eu vou criar problemas para todo mundo é a última pesquisa nacional da saúde só 36% das pessoas com deficiência elas são instruídas ou tem um ensino fundamental e aí como é que a gente quer que elas se empreguem que elas passem no Enem se tem filmes que eles precisam estudar a história do Brasil o cinema brasileiro se a plataforma não exibe os filmes com legendas que se faz com ferramenta gratuita hoje em dia como assim que esse menino vai ser introduzido nos nossos cursos não vai certo a tempestade na ilha de Santa Catarina desculpa e aí tem uma questão que passa pela gente nós colegas sempre que a gente posta alguma coisa no Facebook ou no Instagram a gente faz a descrição daquela imagem para os nossos possíveis amigos cegos ou com baixa visão quando a gente avalia um TCC a gente aprova o aluno mesmo ele não tendo feito legendas para pessoas surdas e surdecidas para idosos ou para aquele pai que quer ver o filme enquanto está botando o menino e o filho para dormir desculpa a minha fecha a janela para mim então assim a gente faz as legendas dos nossos vídeos que a gente divulga na faculdade a gente bota os nossos alunos para fazer isso dentro dos padrões número de caracteres tempo de exposição segmentação retórica a gente convida as pessoas da comunidade cegas e surdas para ver nossos filmes sinceramente conhecendo eu tenho o privilégio de conviver com esse mundo e já sei que já existe tecnologia já existe conhecimento já existe mão de obra e vou encerrar dizendo que a diversidade sensorial tornaria os cursos de cinema muito mais criativos muito mais interessantes do que eles já são e se eu voltasse a ser coordenador de um curso de cinema não sou mais por diferentes razões eu não aprovaria nenhum TCC que não tivesse língua brasileira de sinais audiodescrição e legendas por quê? porque isso só vai deixar o aluno melhor a relação custo-benefício é extraordinária se nós soubermos que a renda de um filme produzido em Hollywood de qualquer lugar tira do mercado externo do público de outros países uma quantidade de dinheiro muito maior do que ele gastou com a realização daquela tradução então eu encerro fazendo esse desafio já sabendo que algumas universidades aos poucos estão começando eu dei um curso na Federal de Santa Catarina novamente que está começando a se aproximar da acessibilidade São Carlos tem uma pós que está começando a estudar tradução audiovisual acessível e eu acho que o nosso desafio é complicar entre aspas a vida do aluno fazer ele pensar de maneira a se comunicar com as pessoas com diversidade sensorial por quê? porque os nossos cursos seriam melhores eu acho falariam com mais gente então eu cumprimento de novo eu acredito é a primeira vez que nós temos um forcine de uma maneira tão enfática falando em diversidade é ótimo e é isso aí estou à disposição para as próximas conversas obrigado 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 pela participação e pela fala bom nesse momento eu queria abrir para o debate entre os participantes da mesa se alguém tiver alguma pergunta entre vocês antes que eu despede assim 345 questões que eu relacionei aqui mas como vocês não precisam saber delas eu vou deixar que vocês discutem entre vocês se eu começar para a primeira eu vou até 345 começa Marina então estou com a cabeça fervilhando aqui de ouvir os colegas não tem nenhuma pergunta não acho que no debate a gente a gente troca mais mas não vou ser quem vai disparar aqui não Luiz Fico você quer começar com alguma eu quero para a Marina e para o Luiz se alguma vez chegou digamos nas aulas nos cursos de fotografia a discussão sobre a posição da janela da língua de sinais porque em geral quando a gente trabalha aqui fazendo acessibilidade chegam muitos filmes que a pessoa bota no canto direito da tela inferior o 0800 a promoção uma informação absolutamente relevante sobre uma publicidade comercial um filme e eles querem que o tradutor não fique em cima daquela imagem e isso se começa quando você vai fazer o roteiro do seu trabalho enfim porque senão não tem como sem a imagem do tradutor de libras eu não tenho o que ele quer dizer e vocês já se depararam com essa situação alguma vez? não com essa situação não o que já me aconteceu como professora de fotografia bom acho que essa é o ingresso de pessoas com diversidade sensorial nas universidades numa quantidade maior é bastante recente pelo menos na universidade que eu trabalho na UF que passou a ter uma política para isso uma política pública e uma ação afirmativa para isso há pouco tempo e aí várias novas questões têm se colocado desde então por exemplo o laboratório de fotografia analógica onde a visibilidade é muito baixa onde a gente fica naqueles ambientes em algumas partes do laboratório só com a luz vermelha e dando para ver muito pouco né então já surgiu a necessidade de conversar com um discente que tinha baixa visão para a gente ver como resolver essas questões como disponibilizar o material didático de modo que esse material pudesse ser lido né a altura dos ampliadores para onde se sente cadeirante se era possível fazer a ampliação da fotografia analógica naquela com o ampliador daquela altura que era uma altura que a gente não tinha como mexer porque a estrutura é muito antiga então é cimento não tem como variar dá para variar ele a partir do momento que ele está em cima daquele suporte mas aquele suporte a gente não consegue variar altura então são questões que já que já se colocaram né agora no no remoto né como que nesse universo que a maior parte não pode estar com chat câmera imagem e som né muitas vezes só tem um deles e aí como que a gente lida com essa questão do debate ser acessível para todas as diversidades que estão ali então foram questões que se colocaram algumas mais gerais como essa do ensino remoto durante a pandemia algumas muito específicas em relação a a fotografia né como essas do do laboratório e também da da visão das cores né das diferentes das diferentes possibilidades de ver as cores que tem então essas foram algumas das questões que que tem aparecido nos últimos anos e que a gente tem tentado construir possibilidades para isso né mas com dentro de uma universidade que tem uma preocupação com isso que tem uma estrutura para isso mas que é insuficiente para o tamanho da universidade que que é né e a nossa a nossa formação com professores também não passou por isso né assim como não passou por várias as questões dessa mesa então tem sido um tem sido um aprendizado grande e que é um aprendizado para todas as áreas né como tu mesmo falou mas que para algumas áreas vão colocar né é um desafio para todas as áreas mas vai aparecer vão aparecer desafios específicos né a gente sempre faz uma discussão sobre a janela sobre a composição baseada em vários elementos esse ainda não mas no próximo semestre essa discussão já vai estar lá pode deixar comigo é então Chico só para comentar assim eu acho que no nosso caso a gente teve bem poucas experiências que desafiaram a gente então eu acho que assim a maioria da gente é despreparado a gente teve um caso que foi uma menina com paralisia cerebral que entrou no curso né cinema e aí os professores ficaram assim e agora como é que a gente vai dar aula para ela né teve várias questões assim que as pessoas não sabiam direito o que fazer porque muita muita coisa é tarefa que dá em classe desafio em classe como é que vai e inicialmente ela a gente teve uma assessoria do departamento lá da universidade a mãe dela acompanhava ela e depois foi designado um aluno para acompanhar ela teve uma bolsa para um aluno acompanhar o tempo todo essa pessoa e eu tinha que dar aula de fotografia e ela tinha problemas ali que eu não conseguia segurar a câmera ou firmar né mas aí a gente resolveu um pouco nessa prática né de ela ser assessorada por um outro aluno e ela definia com esse outro aluno se ela queria mais para a direita mais para a esquerda para cima ou para baixo e tentava fazer e era uma menina super esperta assim era bem interessante eu acho que é um desafio agora que a gente é como professor super mal preparado estou falando nessa situação né inclusive na hora mesmo mesmo que a gente não tenha aluno com deficiência mas a gente está fazendo um filme que a gente gostaria que fosse assistido né por esse público a gente tem muito pouca informação a gente realmente não sabe ainda pelo menos né nesse lugar onde eu estava né em Belém não se discute muito isso eu acho que talvez isso já está mais presente dentro da produção e distribuição dos filmes mas na universidade ali realmente a gente não está ligado nisso porque realmente a gente não se depara muito com isso né então a gente nunca pensou mesmo assim onde é que eu vou botar no filme as acessibilidades para o público sabe a gente não pensou nisso porque é uma coisa meio recente mesmo assim talvez não tão recente mas assim para nós é uma novidade assim a gente está muito pouco preparado seria muito interessante se já existissem uns guias sendo distribuídos assim porque a gente está precisando desse guia sabe que oriente que fale olha porque seria bastante importante a gente passar isso para os alunos né que bom super obrigado mas vai crescer a gente está trabalhando nesse curso de acessibilidade audiovisual tem os professores muito bons a gente já fez um guia para descrição de imagens estáticas mas tem que começar a ir aprendendo aos poucos tem muita gente que acha vão instalar o plugin e vão resolver não é não é e é muito bom porque a gente aprende a fazer as coisas melhor em várias outras áreas mas tem que começar no início porque depois no final a gente faz gambiarra a gente vai estragar a foto a gente vai arrumar problema para o editor de som entendeu então tem que pensar antes obrigado lá vai então sou eu Chico você dentro da sua fala você me fez uma colocação que me chamou muita atenção quando você falou sobre um desenho universal um desenho universal de narrativa de produção audiovisual pensado ou explorado para várias formas de diversidade sensorial se eu entendi corretamente o que às vezes me colocava em xeque porque à medida que eu minimamente tentava trabalhar com isso eu estava caminhando mais para a ideia de que existe talvez uma narrativa ou uma construção narrativa mais apropriada para cada diversidade sensorial diferente e não pensando num desenho universal e eu queria que você falasse um pouco isso sobre a possibilidade de a gente pensar num desenho universal bom o desenho universal ele é mais vinculado à técnica ao modo de produção do que o próprio conceito da obra a obra ela é única individual e ela precisa ser vista ouvida fruída por diferentes pessoas cada um como um japonês assiste em japonês a pessoa da croácia assiste em croata a pessoa surda assiste em língua de sinais e o cego com áudio de inscrição então o conceito de desenho universal é algo que tem lá é muito fácil de localizar esse conceito ele estabelece alguns princípios e você precisa pensar sobretudo sobretudo no seu desenho de produção talvez menos no seu desenho criativo e distribuição para que esse produto ele seja fluido porque se você vender para o mercado japonês você vai precisar de legenda ou dublagem em japonês se você vender para a Polônia quase tudo lá é voiceover se você vender para a Suíça eles falam em três idiomas então você vai ter que fazer italiano alemão e francês enfim e se você quiser falar com as pessoas surdas e cegas você vai ter que falar do jeito que elas sabem com legendas para surdos e subdescidos com língua de sinais e com audiodescrição então não tem nenhum segredo são técnicas por exemplo a legendagem já existe desde o começo do século praticamente desde o início da história do cinema a audiodescrição como técnica dos anos 40 só vem evoluindo e aperfeiçoada a língua de sinais ela enfrentou muitos problemas e ela frequenta o mesmo ambiente que a legenda para surdos e subdescidos através do princípio da redundância tudo o que você precisa fazer é manter a integridade da sua obra tal qual ela foi concebida você precisa distribuir e fazer com que ela tenha acesso acessibilidade para essas pessoas é simples então existem essas três formas básicas livros audiodescrição e legendas para surdos e subdescidos cada uma com a sua perspectiva sala de cinema tv aberta streaming internet enfim existem várias formas de fazer isso algumas grátis e outras multieconômicas que a gente precisa estudar e conhecer ok obrigado tudo bem eu vou pedir alguma ajuda para o pessoal da monitoria para se alguém da sala ou em algum outro local quiser enviar alguma pergunta para os três para a gente poder minimamente filtrar eu estou vendo aqui Gabi por enquanto a gente teve só alguns comentários tem uma provocação da professora Kira Pereira em relação a questão da construção em tela se talvez sua fala Chico não excluísse uma o entendimento do audiovisual que a gente trabalha com imagem em tela e a construção sonora tem todo um desenho sonoro quando a gente talvez tenha uma visão só direcionada para o campo da imagem a gente não está excluindo essa potência que o audiovisual tem de trabalhar com todos os campos da sensorialidade como é que a gente poderia trabalhar nessas duas chaves não sei se foi bem isso Kira se não foi me ajuda a complementar que eu acho que é uma boa provocação aqui para a mesa só complementar umas outras falas mas o professor Leucádio também comentou aqui falando da excelente mesa e uma diretriz interessante para as escolas e deixa eu ver se quiser eu queria formular uma questão e aí a gente a gente está vendo aqui pelo chat e a gente pode complementar melhor a provocação do chat acho que foram essas as questões que apareceram aqui inicialmente olha eu não lia o comentário da colega mas assim existem diferentes cinemas como existem diferentes pessoas então se eu entendi ao contrário do que ela diz não sei se é o Michel Chillon eu não me lembro mais essa parte da teoria do cinema eu não me atualizo há muitos anos ele reclamava de que a nossa sociedade era vococentrista porque ela era fundamentada numa predominância da voz todas aquelas narrativas em off e tal tem outros teóricos que acham que a nossa sociedade ela está muito imagética então eu não saberia responder a provocação da professora até porque eu não acho que a diversidade nesse aspecto ela seja uma questão estética digamos assim ela passa a ser estética quando a gente tem questões contemporâneas como a creep face por exemplo vocês lembram da black face que há muitos anos ainda existia aquele ator branco que se pintava de preto e provavelmente vocês devem ter visto algum filme alguma novela na TV em que os índios apareciam no jardim botânico eram tudo aqueles meninos bonitos sarados enfim representando índios não eram os índios que a gente vê por exemplo no abraço da serpente aquele filme colombiano ou no filme da Lucrécia Martel o Zama enfim então me parece que a questão passa mais por a gente compreender que se você quer um ator surdo contrate um ator surdo não inventa como diz o professor Rodrigo Custódio no nosso curso ele reclama porque de repente as pessoas representam o surdo como que por um milagre depois de toda a novela ou 50 minutos do filme ele é iluminado por Jesus e começa a balbuciar e depois fala enfim e se querem representar um personagem cego chamem um ator cego enfim me parece uma questão mais de de ter uma prática verdadeira íntegra e honesta e mais produtiva não é nem na minha opinião uma questão estética uma questão mais de atitude enfim e e tem que tomar cuidado eu acho da gente sempre isolar essas pessoas no universo particular enfim como se eles fossem indivíduos de algum lugar diferente eles não são são pessoas que precisam de traduções audiovisuais acessíveis e a nossa missão é dar eu não sei se a gente tem que interferir na obra como sugere o Gabriel para permitir que a pessoa cega veja do jeito melhor existem teorias existem discussões a respeito você faz uma publicidade versões diferentes enfim para a voz não ficar a voz da audiodescrição em cima do narrador mas existem outras correntes que dizem que a obra é íntegra e deve ser respeitada como tal ela deve ser traduzida da melhor forma possível para todos e não privilegiando um ou outro essa é a ideia eu espero depois ler melhor e quem sabe aprofundar isso eu vou passar a voz para a Marina que levantou aqui a mão gente desculpem eu não uso o zoom em aula não estou acostumada fico levantando e abaixo a mão tentando desmutar o microfone enfim mas eu de fato levantei a mão porque tem uma a gente está acho que tem essa questão da a gente está falando muito em relação a público e adicentes que são questões absolutamente que são questões absolutamente relevantes mas importante também olhar para para o corpo docente e aí nesse sentido a gente já tem uma legislação para tentar garantir diversidade no corpo docente das universidades públicas das universidades federais e uma dificuldade enorme que essa legislação seja cumprida universidades que ainda não começaram a cumprir por exemplo a lei que reserva o percentual de vagas para para docente docente no seu edital para docentes negros e negras e negris então outras que muitas vezes é uma vaga para cada departamento então se argumenta que não tem como garantir uma cota assim como para pessoas com diferentes diversidades sensoriais isso também em mestrados em doutorados então só para a gente pensar também essa formação no âmbito da pós-graduação e para a gente pensar isso feito um mapeamento identificamos aqui uma série de desigualdades tem alguns caminhos ainda suficientes mas tem alguns caminhos processo de pessoas com deficiência e de pessoas negras e padres nos corpos docentes que muitas vezes não vem sendo cumprido pelas universidades acho que esse também é um elemento importante para a gente trazer para essa mesa esse debate que a gente não tinha colocado ainda porque o tempo de fala é pouco e as questões são muitas mas achei importante pontuar isso mais alguma questão vira do grupo são muitas são muitas janelas é coisa pulando de tudo quanto é lado eu voltei não só teve um comentário aqui perguntando se vocês assistiram o filme O Som do Silêncio da Amazon que concorreu ao Oscar desse ano que ele trata sobre a questão da deficiência auditiva se vocês teriam algum comentário a tecer a respeito desse filme da forma como ele foi feito a última questão que surgiu aqui no chat Eu vi partes eu vi muitos filmes sobre o assunto mas eu aprendi também a não a não tematizar digamos demais então não deu tempo entrou a pandemia eu vi o trailer achei legal a história de um baterista e tal eu vi porque meus colegas do áudio me mostraram coisas muito interessantes sobre o processo de produção que teve profissionais surdos trabalhando com som consultores e é uma tendência assim cada vez mais a gente tem consultores cegos consultores surdos pessoas trabalhando na indústria e por isso que os trabalhos são bons e verdadeiros mas está na minha lista enfim dos filmes para ver aqui eu não assino o Amazon tem tanto e nesse período não sei vocês mas eu aula online mas todo dia trabalhando aqui na frente quando eu chego em casa eu não consigo mais eu estou exausto meus olhos estão doendo e é muito difícil eu ver mais uma série mais um filme enfim então a minha lista de atrasados está gigante está certo uma pergunta direcionada para a Marina você falou durante a sua fala que quando a gente participa por exemplo especificamente sobre a sua a questão do gênero dentro do audiovisual da formação audiovisual especificamente sobre diretores de fotografia existem outros atravessamentos atravessamento de raça atravessamento de sexualidade como que eles se expressam a fim de que o professor possa ficar sensibilizado com eles como que ele vai perceber isso nas dinâmicas de sala de aula você deu um exemplo muito bom sobre como às vezes os meninos se mostram um pouco mais com alto esquema maior para falarem dos seus próprios projetos para poderem trabalhar com a câmera mas como que esses outros atravessamentos concorrem com a questão de gênero em sala de aula por exemplo se se uma pessoa morou a vida inteira num lugar onde ela não teve acesso a um determinado tipo de filmografia óbvio que agora com a internet isso está um pouco diferente mas também não muito porque os filmes mais socialmente valorizados dentro das universidades aqueles filmes ou séries que vão permitir um capital cultural maior e maiores possibilidades de se colocar nessas interações de quem vai ocupar um chave nas produções depende de poder pagar diferentes serviços de streaming depende de conexão de alta qualidade depende de não ver no celular poder ver numa tela maior então óbvio que a internet modifica isso um pouco mas também não modifica tanto né mas quem teve acesso só aos filmes da televisão aberta né quem não fala outro idioma quando entra na universidade quem nunca saiu do país ou não morava numa numa cidade grande que teve oportunidade por exemplo ver pessoalmente quadros que são emblemáticos na história da arte todo esse tipo de coisa vai influenciar nessas nessas interações né e e vai interseccionar com a questão de gênero né porque uma mulher do eixo Rio-São Paulo né e alguém que está fora desse eixo Rio-São Paulo tem possibilidades diferentes e mesmo no Rio-São Paulo a gente tem possibilidades diferentes né a gente vai ter pessoas que vão ter sido estimuladas desde sempre a estar nesses espaços né que vão aproximar dessa filmografia mais valorizada e outras e outras pessoas que não então acho que conhecer né e isso é difícil fazer porque a gente sabe que tem um número grande de estudantes em cada turma né a nossa realidade na UF no bacharelado é de mais de 40 e isso é a realidade em vários cursos então é difícil de conhecer mas prestar atenção em quem é cada pessoa e no ponto de partida de cada pessoa pra também a gente não estabelecer um ponto de chegada que seja uniforme pra todo mundo né porque se eu sou uma pessoa sei lá de uma classe mais alta se eu sou um homem branco do Rio de Janeiro que pude estudar inglês francês que pude sair do país talvez eu chegue mais longe mas eu caio muito menos né do que quem começou de de outros lugares né e valorizar os diferentes saberes né de sacralizar quais são as bibliografias de referência e as filmografias de referência né então não é mais não é mais admissível né nunca foi mas já mas acontecia bastante né que docentes aceitassem só um tipo de repertório como um repertório válido o outro repertório era comercial era televisivo né era massivo era blockbuster né o quanto que a partir dos exemplos que a gente seleciona né que a gente valoriza as experiências que a gente valoriza em sala de aula a gente exclui pessoas né e exclui experiências então tudo isso né todas essas grandes opressões são grandes opressões estruturantes mas guarda-chuva né que vão ser atravessadas por várias outras então é muito importante a gente estar atento para esse tipo de coisa né estar atenta para para coisas muito bobas como mudar o nosso bobas entre aspas né no sentido de serem simples de resolver isso tem questões muito difíceis de resolver que exigem estrutura mas mudar o nosso vocabulário né para falar docente para falar estudante para falar direção direção de fotografia ao invés de diretora diretor de fotografia né estudante ao invés de aluna ou aluna que aí né a gente já vincula determinados gêneros a determinados lugares né mas acho que tá acho que prestar atenção em como isso funciona na sociedade né como que isso tem aparecido nos dados sobre ocupação de mercado como que isso tem aparecido nos censos sobre a sociedade brasileira bom se os censos continuarem existindo né chegamos num momento que até censo tá em risco né mas prestar atenção como que isso funciona estruturalmente porque a universidade não paira acima da sociedade né ela reproduz e produz essas desigualdades então a gente fazendo um esforço como docentes pra entender esses diferentes atravessamentos e trazer isso pras nossas pras nossas aulas acho que é acho que é muito muito importante né isso pensar nas desigualdades mais visíveis mas também nas desigualdades que não são tão visíveis e a gente vai errar nesse processo né e vai e vai avançando né então acho que é acho que é por aí né não excluir experiências reconhecer o ponto de partida de cada pessoa e as importantes contribuições que todo mundo tem pra pra dar né e que essa né eu não quero que todo mundo tenha visto o cinema novo e seja fã de cinema novo embora eu adore o cinema novo né mas eu quero alguém que me eu quero a gente também que me provoque pra outras experiências né que me desafie que me tive no meu lugar de controle que todo mundo se desafie pra isso né então série novela né acho que quando a gente propõe algum tipo de trabalho seja teórico teórico prático ou prático e aparece menina foi só pra mim que cortou acho que a gente tá indo num por um caminho né que vai nessa direção de entender essas interseccionalidade das opressões teve um pequeno trecho da sua fala que foi cortado uns 5 segundos em que você mas eu acho que tá tá tranquilo a não ser que você consiga repetir exatamente a frase que você falou 30 segundos atrás acho complicado porque foi um negócio assim a gente deu pra pegar no ar foi a tecnologia trolando a gente assim totalmente é mais um comentário aqui no chat né que não tem como vocês acompanharem então a Kira comentou durante a fala da Nina perfeito mas ainda isso de valorizar diferentes saberes tentou agregar também exemplos do cinema comercial de coisas que pertencem ao repertório deles inclusive pedindo para trazerem né informações sobre esses repertórios e aparecem coisas muito ricas ainda mais com a diversidade latino-americanista específica da UNILA então ela tá falando tá Universidade da Integração Latino-Americana aqui um excelente relato pra gente Gabi tá Luiz você que é comentado dentro da sua experiência da dificuldade de trazer compartilhar o protagonismo sobre a Irna no processo de edição que nas outras áreas parecia bem efetivo mas que esse era um momento de gargalo por que que esse é um momento de gargalo qual que é a dinâmica institucional que transforma isso no momento num espaço de gargalo e se tem alguma coisa que a gente já conseguiu fazer propor mudar isso então então por exemplo como eu faço projetos ligados à universidade é é muito difícil levar né através da universidade um computador para uma comunidade renova né a universidade não permite muito essa uma câmera fotográfica uma câmera de cinema um microfone um gravador até tudo bem mas você levar um computador então assim a opção que eu teria era de pôr o meu computador na roda ali que é uma coisa que é um um pouco complicado é mas eu ponho é o que eu acabo fazendo eu ponho meus equipamentos especiais para fazer esses projetos mas não é o ideal até porque o ideal seria que os alunos pudessem como o software de edição também não é um software rápido e intuitivo como é por exemplo fotografar com a máquina fotográfica é uma coisa que você demora um tempo mais para saber qual o botão onde você clica onde que é o timeline como é que você corta tal então você precisa de ter um tempo maior ali para o aluno aprender a operar o software de edição existem já softwares de edição para celular que poderia ser uma opção porque mas eles não funcionam muito bem é muito difícil você criar pistas de som por exemplo um software de edição de celular onde você possa por música onde você possa por o áudio de uma cena com a imagem de outra cena e eu acho isso fundamental na construção narrativa você poder articular a imagem e som sem ter que ser sincrônico o tempo todo e é sempre um processo mesmo demorado você faz um curta letragem e tem que ficar maturando ali meses até sair uma edição bacana do curta então isso acaba virando uma parte chata de a gente compartilhar e fazer junto com o aluno teria que ter um processo constante de retorno para a comunidade sentar na comunidade refazer essa é uma parte que é mais difícil o ideal seria realmente poder chegar num processo desse numa comunidade com 10 computadores montar esses 10 computadores na comunidade terminando de filmar sentam 10 grupos ou 10 alunos 10 duplas sei lá em cada computador cada um vai mexer numa parte depois a gente vai juntar tudo e terminar rapidamente um processo né mas isso é já ainda é uma estrutura muito complicada que é muito difícil ter né então é é realmente a parte que eu sinto que é a parte mais difícil de compartilhar quer dizer dá para compartilhar desse jeito que eu falei eu vou os alunos eu monto seleciono os alunos assistem dão palpites eu levo reformulo volto discuto de novo mas não é uma coisa de eles botarem a mão na massa para fazer né então assim eu não dei independência para eles se eles resolverem um dia fazer um filme sozinhos sem depender de mim eles ainda não vão ter a capacidade de editar não vão ter essa ferramenta eles vão sempre depender de alguém que edite interessante até falaram sobre esse ponto de dependência que eu estava trabalhando com um colega que realiza filmes na aldeia Pedra Grande em São Caol e ele estava comentando sobre um antigo projeto que aconteceu ali de formação audiovisual que na opinião dele na avaliação dele dos colegas não houve legado ele comentava era curioso porque ele que foi lá foi lá ele chegou no final desse processo com uma câmera inclusive mais sofisticada inclusive trouxe equipamentos para montar uma ilha de edição mas uma vez que não houve legado maquinário inclusive tudo foi levado de volta aquela comunidade não conseguiu continuar criando porque justamente não foram trabalhados as expertise com aquilo que estava acessível a eles como se você tivesse levado um instrumento alienígena ali dentro trabalhado ali mas depois você tivesse cortado essa relação de produção o bacana era aquele projeto pontos de cultura que se pudesse ser um processo que fosse ampliando ampliando porque os pontos de cultura conseguiam ter isso eles conseguiriam ter em várias comunidades regiões uma estrutura para isso onde a comunidade poderia usar esses equipamentos com frequência para produzir mas infelizmente a cultura nesse momento está sem ponto né sim eu estou chegando na minha pergunta número 304 já caiu da 355 para 304 mas antes tem mais alguma coisa que o pessoal mandou peraí que a Akira mandou aqui uma mensagem Luiz será que não seria possível que fizessem um pequeno esboço no celular e depois um corte final sendo feito por você nessa metodologia que adota e creio que existem aplicativos que permitem essas possibilidades usei um que chama InShot que permite gravar fole em sync com imagem por exemplo o resultado foi um barato acho que sim acho que é uma possibilidade que seria essa de você fazer o máximo que você conseguir ali na comunidade projetando você usa um computador projeta eles vão olhando e vão dizendo para você qual cena é bacana ou não você faz o esboço depois você aperfeiçoa depois você volta eu acho que realmente tem que por enquanto principalmente nessa parte de edição ser um processo dialógico dá para fazer o que não dá é para dar independência para eles porque eles vão sempre depender para qualquer filme que eles vão fazer dali para frente depender que você vá com o equipamento e faça o processo com eles que é diferente a questão da filmagem é diferente porque hoje em dia eles têm independência eles pegam o celular e filmam todo mundo pode fazer seu próprio filme junto a sua turminha pega um celular lá que tiver e filma o que tiver que filmar mas editar já vai sempre depender de alguém ter um equipamento melhor que deveria existir nas escolas toda escola deveria ter uma estrutura um computador que fosse possível editar a imagem na era que nós estamos mas essas comunidades nem internet tem nem carteira para ele sentar e apoiar o caderno não tem acerto gente foi incrível conversar com vocês saber um pouco sobre a experiência de vocês espero que tenha acrescentado transversalmente as experiências de todo mundo aqui em sala de aula então acima de tudo em nome da forcinha em nome da organização obrigado Luiz obrigado Fico obrigado Marina pela participação de vocês eu vou pedir que vocês fiquem só mais um pouquinho porque os nossos estudantes vão apresentar o mapeamento então esse é o momento a gente vê um pouco essa conclusão do trabalho da Forcine então com vocês uma breve né concursão esse início da segunda fase do projeto porque a gente ainda tem muito maravilhoso maravilhoso Gabriel muito obrigada Alícia você está pronta? sim eu vou compartilhar aqui maravilhoso e assim enquanto a Alícia for apresentar gente se vocês tiverem alguma pergunta sobre o mapeamento como ele vai funcionar algumas questões que ela pode apresentar podem colocar aqui no chat que a gente vai tirando as dúvidas também tá se surgirem Oi gente boa tarde eu sou a Alícia eu estou cursando o sétimo período de cinema e audiovisual na SPM Rio e eu vim convidar vocês a participar dessa pesquisa que o Forcine tá fazendo que é o mapeamento de diversidades nos cursos de cinema e audiovisual no Brasil essa segunda fase da pesquisa ela tá sendo direcionada a nós estudantes a primeira parte foi para os corpos docentes e essa segunda fase é nós vamos responder nós vamos participar basicamente a gente quer saber qual é a nossa perspectiva nossa percepção dos nossos cursos das instituições que nós participamos em relação à diversidade e acessibilidade e a representatividade a gente quer saber quais projetos que essa universidade que você faz parte eles envolvem a diversidade então a gente quer que você por favor compartilhe com a gente nesse questionário que a gente vai disponibilizar para vocês a gente quer que vocês compartilhem para a gente a experiência de vocês na universidade que vocês participam na instituição e tem espaço para vocês botarem também sugestões sobre talvez seu curso não tenha muitos assuntos sobre diversidade não tenha uma disciplina só para isso então a gente está abrindo espaço também para sugestões o questionário para responder é rápido é individual e é anônimo e nós também criamos um grupo no facebook de estudantes para a gente poder participar mais dos projetos uns dos outros para a gente se conectar mais para a gente poder compartilhar nossos projetos oportunidades de vagas de cursos então por favor participem do nosso grupo participem da nossa pesquisa a gente vai compartilhar os links aqui no chat para vocês poderem entrar e conferir tudo a pesquisa essa segunda fase da pesquisa ela está disponível no nosso grupo do facebook está disponível no site da forcim e também a gente botou aqui no chat eu acho importante também até comentaram aqui no chat já durante o debate do ebook da primeira fase que essa primeira fase que foi direcionada aos corpos docentes é um documento super importante e assim recomendo muito que vocês leiam que é exatamente essa coleta de informações de diversidade das instituições a partir da perspectiva dos corpos docentes e é meio que isso que a gente quer fazer com a segunda fase e também falar que a pesquisa não é simplesmente uma coleta de informações ela vai gerar após o resultado informações para poderem para a gente poder elaborar sugestões para implementações de políticas de diversidade nos cursos em todo o Brasil nos cursos de cinema e audiovisual é basicamente isso se vocês tiverem alguma dúvida a gente está disponível no grupo do facebook qualquer um dos administradores pode responder qualquer dúvida que vocês tiverem e é isso obrigada você está com o formulário aí Alícia para a gente mostrar um pouquinho a carinha dele para o pessoal você está com ele aberto o Luca mandou aqui seria interessante então só reforçar né gente assim a primeira fase a pesquisa quem respondeu foram as escolas então as escolas fizeram as coletas né para responder o formulário então as pessoas responsáveis pelas informações geralmente foram as coordenações nesse momento a gente só um pouquinho a gente precisa compartilhar de novo o link porque não está aparecendo lá no chat para o pessoal poder ver se vocês puderem compartilhar aqui no chat de novo então e aí esse essa pesquisa agora vocês em realidade quem vai responder são os estudantes não são as coordenações então assim seria muito importante para a gente conseguir ter uma ampla diversidade desses dados que ao chegar ao conhecimento de vocês que vocês repliquem o máximo possível para que esse formulário chegue ao maior número de estudantes possíveis né deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela eu acho que a Lícia você está conseguindo compartilhar a tela eu não consigo vocês não estão vendo a pesquisa que está aqui aberta não não a gente está só com a sua apresentação ainda acho que você tem que mudar a tela vai de novo aqui aí peraí então né é a gente vai compartilhar nas redes então vai estar no Instagram da Forcine vai estar lá na nossa Linktree caso vocês percam né onde é o caminho para chegar até o formulário esse formulário é para ele ser amplamente divulgado entre os estudantes então seria muito importante né que os professores pudessem também um momento talvez em sala de aula ou compartilhar no início do semestre agora né que as públicas alguns calendários estão um tantinho diferente mas se puderem compartilhar com seus estudantes em sala para eles poderem preencher esse formulário vai ser muito importante para a gente porque a gente não vai ter um controle tão um a um como a gente pode entrar em contato com as escolas né vai ser muito difícil da Forcine conseguir chegar a cada estudante que está matriculado num curso de cinema e audiovisual no Brasil então vai ser muito importante esse trabalho em conjunto das escolas das coordenações das representações de CENTE dos professores então assim vai ser um trabalho importante nesse campo da divulgação então tem essa primeira essa primeira parte que faz uma apresentação um pouquinho mais detalhada do projeto e aí depois as outras informações que a gente está pedindo na pesquisa com o campo anônimo claro para a gente poder preservar todos os dados se vocês tiverem alguma dúvida podem entrar em contato com a gente e também seria interessante que os estudantes fizessem parte desse grupo do Facebook porque lá também vai ter outros compartilhamentos e trocas que a gente pode poder que a gente pode estimular o pessoal está conseguindo ver o link que a gente compartilhou aqui no chat eu não tenho certeza se deu certo dessa vez ah ótimo gente obrigada porque a gente consegue ver que vocês estão aí mas nem sempre eu consigo ter certeza se está chegando todas as informações que bom que está dando certo então está aí para vocês o site da Porcine o link do grupo no Facebook e o link para a pesquisa ela vai ficar disponível até o final de novembro para essa primeira coleta então está aí a primeira sementinha que ela se espalha por esse Brasilzão a gente queria saber se o pessoal que está acompanhando a mesa tem mais alguma pergunta se não a gente pode já encerrar essa mesa maravilhosa agradecendo imensamente a disponibilidade de todas as pessoas palestrantes aqui as pessoas que estiveram também nos acompanhando nós tivemos em torno de 70 pessoas acompanhando esse debate um número bem alto assim então assim maravilhoso obrigada Nina obrigada Chico obrigada Luiz obrigada Alice e Luca em especial Gabriel por ter conduzido tão bem esse debate esse diálogo e muito obrigada mais uma vez boa tarde gente acompanha as próximas mesas que a gente está só começando boa tarde pessoal até mais obrigado obrigado